Muito bem, meus amigos, vocês devem ter reparado que eu nunca comentei nenhuma atrocidade, ou muito raramente nenhuma atrocidade que já foi comentada ali nos pingos nos is. Primeiro porque virou uma bolha de bolsonaristas. E segundo porque, como vocês sabem, eu estou na Jovem Pan já há mais de um ano, já no ringue da Pan, com o programa junto com o Guga Noblá, de debates, e não gosto de ficar falando mal da firma. Mas, mas, chegou num ponto que está absolutamente insustentável. Os panos nos is, aquele programa que a confraria de puxação de saco do presidente da república, decidiu me fazer um ataque, não é uma crítica, não é uma divergência ideológica no campo das ideias, não, é um ataque puro e simples, que não citou em nenhum momento, não entrou em nenhum momento no mérito da minha crítica à medida ilegal e inconstitucional tomada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Eles, em nenhum momento, entraram no mérito da questão. Simplesmente falaram sobre mim. E pra isso, usaram um vídeo adulterado, né, em que deixaram minha voz ainda mais fina, né, minha voz já é aguda, já é fina, deixaram ainda mais fina. E aí começa, primeiro, com uma chamada mal caráter, né. Internautas reclamaram da postura mimada de Kim. Veja só que profissionalismo jornalístico nessa chamada. Vídeo com voz adulterada, né, falando ali da voz não sei o quê. Internautas reclamaram da postura mimada de Kim. Vamos assistir agora ao trecho de um vídeo que circulou entre ontem e hoje com uma mudança na voz do parlamentar justamente pra criticar essa postura dele. Vamos acompanhar. Amanhã, no plenário da Câmara dos Deputados, se o presidente da Câmara, Arthur Lira, não voltar atrás da sua decisão, eu pessoalmente me comprometo com vocês, que estão me assistindo, a transformar o plenário num inferno. Eu não vi tanta alteração na voz, não. Acho que a voz dele é mais ou menos assim mesmo, né. E aí o Fiúza começa comentando, falando, é, eu acho que essa voz aí não tem nada de diferente, é a voz do Kim mesmo, né. Ó, meu Deus do céu, eu tenho uma voz de bosta de menino pré-púberi. Uau, meu Deus do céu, que grande crítica. Vou ficar muito ofendido, meu Deus do céu. Como vocês têm uma voz, né, máscula. Como vocês têm uma voz, né, que, meu Deus do céu, que não tem falhas, né. Nossa senhora, uma grande crítica ali, feita por eles, colocando internautas, né. Uma coisa mais canalha que tem, colocando internautas. Como se tivesse a internet inteira, se juntou, pra ficar criticando. Postura mimada, defesa da legalidade, defesa da Constituição, defesa do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, defesa da democracia, que é o direito de os partidos políticos participarem das comissões, e os políticos poderem defender as suas bandeiras nas comissões, independentemente de quem tenham votado a presidência da Câmara. Isso é postura mimada? É um mero capricho defender que o texto da Constituição seja cumprido? Que o bloco partidário, feito, não agora, mas no início da legislatura, lá em 2019, seja respeitado? Assim como a nova formação dos blocos, nesse segundo bienio, também seja respeitada? Como o próprio presidente voltou atrás? O próprio presidente da Câmara voltou atrás. Viu que errou, viu que pesou a mão, tentou levar os cargos da mesa diretora na mão grande, e não conseguiu, porque percebeu que a Câmara ficaria absolutamente ingovernável, se ele não dialogasse com os 200 deputados que não votaram nele. Exatamente o que eu disse no vídeo. Agora, entrar nesse mérito da crítica, ninguém quis, né? Então vamos lá pro que o Fiúza diz, né? Que um jovem que entrou contribuindo tão efetivamente pra política tenha caído nessa posição boba, nessa posição teatral de tentativa. Eles fizeram um cálculo, aparentemente, né? Vamos ser antibolsonaristas até o fim. A renovação da política é importante, mas tem muito a revista, entendeu? Tem muito aventureiro, tem muita gente que vai fazer uma coisa legal aqui na palácia, uma esquina, vai se desmanchar no seu projeto pessoal, calculista e tal. Isso o país não precisa. Esse tipo de renovação não é renovação, esse deputado. Mas eu citei no comentário anterior, tem vários outros, alguns nem tão novos assim, comprometidos historicamente com pautas liberais, que fazem um cálculo miserável, desonesto, se afastam de todas as ações que são fundamentais, que o Brasil não pode esperar, não pode deixar pra outro dia. Olha, acho uma pena que o Kim tenha caído nessa posição boba, teatral, parece que eles fizeram um cálculo, né? Tem muito aventureiro que vai se desmanchar, esse tipo de renovação não é renovação. Peraí, que aventureiro que vai se desmanchar? Meu mandato é um dos mandatos mais produtivos e econômicos da Câmara dos Deputados. Muito diferente dos parlamentares bolsonaristas, que vocês vivem chamando aí nos panos nos is pra puxar o saco, pra ficar babando ovo, que se bater a água ali na altura da cintura vocês morrem afogados? Eu abri mão de carro oficial, de casa, de tudo quanto é privilégio, enquanto essa gente gasta até o talo o dinheiro, inclusive, de vocês, que comentam aí nos panos nos is. E entreguei mais relatórios aprovados, apresentados, projetos de lei aprovados. Aumentei a pena pra corrupção cometida durante a pandemia, que todos eles ficaram discursando, né? Ah, governador tá roubando, prefeito tá roubando. E aí, meu amigo, você faz a lei, você não vai mudar nada em relação a isso? Nenhum deles fez absolutamente nada. Só discurso pra plateia, pra rede social e pros panos nos is. Efetivamente, quem conseguiu aprovar projeto, foi projeto de minha coautoria, com o trabalho da deputada Adriana Ventura, que lutou muito pra que esse projeto fosse aprovado. Também, marco legal das startups, do qual também sou um dos autores, com o relatório do deputado Vinícius Poit. Uma parceria com o deputado Vinícius Poit, que fez um excelente trabalho no seu relatório, e modernizamos o marco legal das startups. Relatório de minha autoria, que tá na lista de prioridade do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro teve que engolir. Como seus deputados são incompetentes, eu preciso fazer aqui o trabalho que deveria ser do governo. Que é o quê? Desvincular 170 bilhões de reais de fundos que estavam parados, fundos públicos que estavam congelados, e reverter esse dinheiro pro combate à pandemia, pra saúde, pra educação. Nenhum deputado bolsonarista mexeu um fio de cabelo pra fazer com que esse alívio de 170 bilhões de reais pro governo Bolsonaro, eu estou mandando, eu, deputado oposicionista, tô mandando 170 bilhões de reais. Não é do meu dinheiro, é de fundo público que tava parado. E que o governo poderia ter feito isso há muito tempo. E não fez por pura incompetência e irresponsabilidade. E eu fiz dialogando com o PDT, o deputado Pompeu de Matos, e com o DEM, o deputado Elmar Nascimento, ambos que trabalharam muito pra que esse projeto fosse aprovado. O líder também do PDT, o deputado André Figueiredo, também o deputado Mauro Benevides, do PDT, que fizeram com que essa desvinculação de fundos, inclusive do fundo partidário, fosse revertido pro caixa do governo. E agora, o Bolsonaro mandou uma mensagem pro Senado, falando que o projeto que nós aprovamos aqui na Câmara, é prioridade do governo. O que os bolsonaristas fizeram pra aprovar esse projeto? Absolutamente nada. É essa a minha postura de deputado bobo, infantil, né, irrelevante, e o deputado aventureiro, que vai se desmanchar? Meu amigo, se esse trabalho parlamentar é desmanchar aquilo que eu fiz na minha militância política, que faça um grande de um desmanche, que eu faça o maior desmanche da história do país. Se isso é trabalho de aventureiro, de gente que veio aqui pra brincar, como gente que fica gastando todos os meses dinheiro, né, do bolso de vocês, inclusive aí, dos panos dos is, né, com carro, com comida, com todas as mordomias que eu abri mão, aí, meu amigo, eu prefiro muito mais ser um infantil bobo e relevante do que ser um senhor importantíssimo, que vive de saquear o bolso dos senhores. Eu posso discordar o máximo do que cada um que o Vitor Brown disse, do que o Fiuza disse, do que o Augusto Nunes disse, mas eu tenho consciência tranquila que a minha divergência com eles é no campo das ideias, e eu nunca, nunca saqueei o bolso deles pra utilizar privilégios diferentes dos políticos que eles defendem, né, é meio um negócio síndrome de Estocolmo, né, eles têm amor por aqueles que os fazem de reféns, eles têm amor pelos assaltantes que passam institucionalmente saqueando os cofres públicos dentro e fora da lei pra utilizar privilégios parlamentares na Câmara e fora da Câmara dos Deputados, né. Ali, cálculo desonesto, né, o Fiuza disse que a gente fez um cálculo desonesto que se afastam da pauta liberal. Eu acho muito engraçado, né, um sujeito que defende o governo que aumentou gastos obrigatórios, e isso excluindo pandemia, viu, aumentou gastos obrigatórios e concedeu privilégios tributários ilegalmente, isso já é atestado pelo TCU, não sou eu que tô dizendo, no ano passado, falando que eu me afastei da agenda liberal. Engraçado vinha um sujeito que defende, né, uma reforma tributária do CPMF, né, que é o propósito do governo Bolsonaro, defendida pelos panos nos IS, dizer que eu me afastei da agenda liberal. Engraçado, né, o pessoal dos panos falar que eu me afastei da agenda liberal e defender a reforma administrativa do governo Bolsonaro, que não afeta deputado, senador, juiz, promotor. Muito engraçado, né, falar que eu me afastei da agenda liberal quando o Bolsonaro tá usando a EBC pra lotear cargo e colocar comentarista de jogo de futebol pra puxar o saco dele. Engraçado falar que eu me afastei da agenda liberal quando o governo Bolsonaro não só não privatizou nada, toda a equipe de privatização caiu fora porque sabia que o governo não quer privatizar nada, como criou mais uma empresa estatal e tá dando o Banco do Nordeste, a FNDF, o NASA, tudo pro Centrão, não acredita em mim, vai no diário oficial, né, se vocês ainda sabem fazer algum tipo de trabalho jornalístico, de apuração, ou se vocês só tomam aquilo que o governo diz como verdade, se agora vocês são o Ministério da Propaganda aí do governo Bolsonaro. Luquim Cataguirre se transformou numa figura patética, né, num jovem que envelheceu precocemente e se tornou velhaco. Ele gosta de fazer piadinhas, inclusive conosco. Eu ouvi uma outro dia, não tem graça nenhuma, então é uma figura folclórica já. Aí o Augusto Nunes, né, que ali faz os comentários, os ataques mais baixos, né, ele diz que em Cataguirre se transformou numa figura patética, né, num jovem que envelheceu precocemente. Sim, eu envelheci precocemente e com muito orgulho. 14 anos de idade, passei no vestibulinho pra estudar no Colégio Técnico Público, saí de casa, fui estudar posicionamento de dados, fui trabalhar como programador, depois saí pra gravar vídeos pra internet, consegui a minha independência muito cedo, saí de casa muito cedo, entrei no parlamento muito cedo, assumi responsabilidades que geralmente estão muito longe de pessoas que estão na minha idade, aprendi a dialogar com pessoas que pensam diferente de mim muito cedo, então sim, eu envelheci muito cedo, muito precocemente, eu pulei muito da fase da adolescência da minha vida pra chegar numa idade muito precoce, pra utilizar suas palavras, Augusto Nunes, com uma grande responsabilidade e tendo a noção o peso dessa responsabilidade. Agora, eu acho engraçado você, Augusto Nunes, usar o verbo envelhecer de maneira pejorativa, você é um grande jovem, né, é um grande representante da juventude do jornalismo brasileiro, você é uma estrela, uma revelação e ascensão, não parece que é um sujeito que saiu da diretoria de jornalismo de um dos maiores jornais do país pra afundar como comentarista lá do B, de uma rádio que agora tá passando pano pro governo e virar um sujeito respeitado no meio jornalístico pra se transformar num cara que é incapaz de rebater na base das ideias um sujeito como o Glenn Greenwald e precisa partir pra porrada porque não consegue argumentar, fica nervosinho com essa idade, fica vermelho e dá aquele soquinho que assim, convenhamos, né, Augusto? Se você acha que eu envelheci muito precocemente e você acha que você tá aí com seu histórico de atleta muito jovem, eu não tenho problema nenhum da gente chegar aqui pra fora da Câmara dos Deputados, claro, pra respeitar a instituição, ambos tiramos os nossos ternos e gravatas, a gente vai ali pro tatame e a gente vê a sua juventude. Eu não tenho problema nenhum nisso, Augusto Nunes, inclusive desafio você, se você quiser, tanto no campo das ideias, num debate na Rádio Jovem Pan, debater o mérito da decisão da presidência da Câmara dos Deputados que é no low bloco, seja, debater fisicamente a minha juventude aqui do tatame fora, a gente coloca, coloca um juiz, regra, televisiona, pra mim não tem problema nenhum, Augusto Nunes, você mostrar todo o seu vigor, toda a sua jovialidade, afinal de contas, envelhecer precocemente é uma coisa ruim, velho é sinônimo de ruim, vocês que defendem esse termo, ó, Bolsonaro é a nova política, realmente, um cara que ficou 30 anos no Congresso Nacional, é uma grande novidade, pra você, Augusto Nunes, que tá aí, perto ali, batendo já, quase na idade do Matusalém com a rainha Elisabeth, e aí realmente parece que o Bolsonaro, que tem 30 anos de carreira pública, é uma novidade, né? Agora, é ridículo manter esse discursinho que vincula o que é novo com o que é bom e o que é velho com o que é ruim, como se a experiência trouxesse desgraça, né? Os velhos, né? Os canalhas envelhecem, né? Dizia um sujeito muito sábio. Agora, a velhice geralmente traz experiência e traz sabedoria, justamente por isso que nós devemos respeitar as pessoas mais velhas e respeitar também o pensamento daqueles que amadurecem dialogando e escutando as pessoas mais velhas. Mas, claro, as pessoas mais velhas que têm algo a dizer, não algo a relinchar, né? Não aquelas pessoas que se caírem de quatro nem guindaste e levanta mais, né? Mas sim as pessoas que têm algo efetivamente a dizer. Também vive numa realidade paralela. Quem, tendo o desempenho dele, é medíocre, é irrelevante, acha que pode se candidatar a cargos na Câmara, importante já no primeiro mandato, né? No terceiro ano do primeiro mandato, depois de eleito numa onda que foi ampliada pela campanha, né? Pelo crescimento da popularidade do Bolsonaro, eles deveriam entender que no primeiro mandato você estuda o lugar onde está e se aplica a nada, e se entrega a elaboração de alguns projetos ao hasteamento de algumas bandeiras que melhorem a sua popularidade. Tá pra você voltar à Câmara. Meus amigos deputados de vários mandatos, eles costumam dizer que no primeiro mandato eles decoram os telefones das secretárias dos outros, eles procuram conhecer melhor os seus colegas, o Kim Kataguirre é o forte candidato à derrota na próxima eleição, ele vai sumir, ele já é um asterisco na história da Câmara, ele não vai ser nada depois da próxima eleição. Aí, vamos lá, o que mais? Ele diz que acha que pode se candidatar a cargos importantes já no primeiro mandato, depois de eleito com uma onda ampliada pela popularidade do Bolsonaro. Engraçado, né? O pessoal vive repetindo isso daí, da onda do Bolsonaro, da onda do Bolsonaro, em 2020 os votos do MBL aumentaram e os votos do Bolsonaro sumiram. Muito curioso também, né? Sobre falar sobre essa onda. Um outro ponto, né? Deveria entender, palavras do Augusto Nunes, que no primeiro mandato você estuda o lugar onde você está. Ó, eu vou ficar aqui quatro anos com o salário que eu tenho, com o verbo de gabinete que eu tenho, com o custo que o deputado federal tem, vou ficar quatro anos aqui estudando Augusto Nunes. Pelo amor de Deus, meu amigo, estudar eu estudo na universidade. Eu vou ficar aqui custando pro contribuinte pra não fazer projeto, pra não participar do debate, pra... Não, e veja só o que ele ainda completa, ele ainda diz, tem que ficar estudando e se entregar a elaboração de alguns projetos e algumas bandeiras que melhorem a sua popularidade. Ou seja, a minha preocupação tem que ser estudar e fazer proposta populista. É essa a grande, o grande exemplo de mandato do, 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 do passapanista Augusto Nunes. Aí ele vai ser, aí ele diz que vou ser irrelevante, vou perder a eleição, né? Eu prefiro ser um jovem que vai perder a eleição do que ser um velho, como você disse, que tem vários deputados de vários mandatos que são amigos seus, do que ser um velho ladrão. Eu acho que o que você tá querendo, Augusto Nunes, não é um deputado federal, você quer um sugar daddy, que é isso que você tá falando, que você quer um velho que fica gastando dinheiro de verba de gabinete e que, ah, pelo amor de Deus, Augusto, se preste ao papel de jornalista e de ex-dirigente de um veículo sério como você já foi. Não se preste a esse papel ridículo de fazer um ataque baixo sem entrar no mérito da questão. Sabe por quê? Eu aposto que você sequer sabe qual é o mérito da questão, sequer leu a decisão da presidência porque foi incapaz de formular qualquer argumento que entrasse no mérito da questão. Simplesmente fez um ataque barato pra mim falando que tem que estudar. Engraçado, todos os deputados bolsonaristas que você puxa saco e chama pra jovem pano nunca leram o primeiro artigo do Regimento Interno. Eu pergunto, faça esse teste, chame qualquer deputado bolsonarista e pergunte qual que é o primeiro artigo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, qual que é o primeiro artigo do Regimento Comum do Congresso Nacional. Pergunte pra esse sujeito qual que é a diferença entre o Regimento da Câmara dos Deputados, o Comum e o do Senado. Pergunte pra eles quem tem precedência de fala, se é o líder, se é o ator da proposição ou se é o relator. Pergunte pra eles qual que é o artigo referente à questão de ordem, a diferença entre questão de ordem e reclamação, qual que é a observância expressa do que está no Regimento, qual que é a dúvida sobre serviços administrativos da Casa. Pergunte a ele qual que é a ordem e a função de cada secretaria, de cada vice-presidência da Câmara dos Deputados. Eu duvido que qualquer um, qualquer deputado bolsonarista saiba, porque eu vejo aqui no plenário, eles olham pra cima, veem no painel, como o meu líder votou, eles votam igual, sem ler, sem saber absolutamente nada do que estão votando. Talvez seja isso que você se refira quando diga que eu preciso ficar aqui quatro anos estudando. Realmente, quando você está acostumado a lidar com pessoas da capacidade cognitiva desses deputados que só olham o painel votando sem saber o que estão apreciando, realmente você precisa ficar quatro anos pra aprender a fazer um trabalho de deputado. Então, que você seja muito feliz aí, Augusto Nunes, com seus sugarderes de vários mandatos, porque eles trouxeram muito benefício pra política brasileira, com certeza são uma grande referência a serem escutados os seus amigos de oito, nove mandatos que estão aqui há muito tempo fazendo coisas muito republicanas, apresentando propostas muito importantes pra nação, como aquela lá e aquela outra lá também. E aquela outra lá também, né? Com certeza. Valeu, Augustão. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.